Olá pessoal, e vão pensando que a maternidade só são flores, não são não, e é isso que a Virgínia mostra diariamente, eu acho que é isso que faz com que as pessoas queiram acompanhar tanto a vida, a família, a rotina da Virgínia, é que ela mostra a vida real e muitas pessoas se identificam com ela, eu acho que muitas mamães também se identificam com tudo que a Virgínia mostra, porque normalmente a gente passa na maternidade, a Virgínia também passa, só que diferente é que ela tem babá para os seus filhos, que não é a realidade, infelizmente, de muitas mamães, eu digo que infelizmente, porque eu acho que é uma mão na roda, pessoal, principalmente quando a mulher tem que voltar à sua vida, à sua rotina, à sua vida profissional, e não tem essa rede de apoio que a Virgínia tem, mas fora isso, é normal, é igual a todas as casas, principalmente brigas entre irmãs, viu, eu lembro que eu brigava demais com as minhas irmãs, e é normal, isso está acontecendo lá entre a Maria Alice e a Maria Flor, a Maria Alice já foi bater na florzinha, e a Virgínia já fica nervosa, já briga, já quer botar de cartigo, e esse cartigo que a Virgínia faz é aquele que ela deixa a criança sentadinha, ela fica sentadinha, os minutos são da idade, tipo a florzinha tem dois anos, ela fica sentadinha por dois minutos pensando no que ela vai fazer, então essa é a realidade de todas as mamães, e eu acredito muito que seja por isso que a Virgínia tenha milhões de seguidores, as pessoas têm muita curiosidade para ver o que está acontecendo na casa dela. Já tomei banho, já peguei a lei, agora estou aqui secando a minha mãe. Já vamos pra praia, decidiu? Não, não decidiu não, amor. Amor. O que que tem? Hum? Aham. Boa, né? A mamãe tá linda? Olha aqui, fala. Fala então, mamãe. Água, gente, não tem que estar alado. Mamãe tá linda? Fala assim, mamãe, você tá linda. Mamãe tá linda. Olha pra mamãe então. Mamãe, você tá linda. Obrigada, amor. Dá um abraço na mãe então. Vem cá. Eita. O que que você tava comendo? O que que você tava comendo? O que é isso? Oito. Tem dois anos, não vai trabalhar? Aqui. Você vai trabalhar com a mamãe? Aqui? Não, aqui, ó. Você vai trabalhar com a mamãe? Sim. Vai? Sim. Mas o avô tem dois anos, como é que faz? Eu vou lá aqui. É isso aí mesmo. Ovo. Vamos comer ovo? Você quer comer ovo? Sim. Então fala. A mamãe. Ah, você vai comer ovo com a mamãe? Oito. O que que você falou? Vou comer ovo. Aqui, ó, o seu aqui, ó. Deixa eu, mamãe. Quer colocar sal? Pronto. Pega o seu ovinho aí. Fazer tiros com a mamãe. Tchim, tchim. Tchim. Tá gostoso? Assim, ó. Vai perder a ferida, hein, Flor? Vai ou não vai? Vai, mamãe? Não. Não. Não, papai. Não, papai. Entendi. Tô tudo na pôneira aqui, ó. A mamãe não. Ah, tá no colo da mamãe não, né? Você tá... Coloquei uma roupa de treino pra fazer aeróbico que eu já não fiz. E eu vou só dar uma carguinha aqui no meu celular. É isso. Você não pode porque você tá dodói. Se você piorar, tem que ir pro hospital tomar injeção na veia. Na veia. Eu também tô na veia. Você não quer tomar injeção na veia, não? Eu quero. Eu não quero. Eu quero. Não quero. Eu quero. Vou parar essas duas. Agulha não. Agulha. Agulha que desabar. Sabe? Ai. 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 Ela tá te abraçando. Um abraço, irmã. Não quero agulha. Ó. Na veia. Você não quer tomar injeção na veia, não? Eu quero. Eu não quero. Eu quero. Não quero. As duas gostam de se ver. Fixou você, viu, amor? É a florzinha. Fixou mesmo? Eu gosto de ficar me vendo. Eu dou o tio Lucas. Eu pronto.